O Gabriel estudou e foi aprovado plenamente. Por que ele foi aprovado plenamente? Porque ele estudou isso em casa, certo? Eu não vou ir de novo de Cabo Verde até hoje. Deixa eu explicar uma coisa. X2. Lembra que eu falei para vocês, I forte, N ao quadrado menos N? Vamos pôr N ao quadrado menos 2N. Sem pincel, sem tinta para os pincéis. N ao quadrado menos 2N. Tá? Eu não tenho N nesse termo algébrico, nesse? Eu posso pôr o N em evidência, sobra N menos 2. Concorda? Isso é o caso mais clássico de faturação. Por fator comum em evidência. Então, se eu tiver 3A mais 3B... Se eu tiver 3B então você pode falar, se eu tiver que 14. Agora... Obrigado.